Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de setembro de 2020, quarta-feira. Vamos para a nossa aula de laboratório de hoje. A nossa aula de laboratório de hoje, ela ainda está relacionada com o solo, que é o que nós estamos vendo em ciência. Então, vocês irão fazer o seguinte aí pra mim. Na página 83, tem a explicação de como nós faremos esse exercício, tá? Vai precisar de um cronômetro. Ah, mas eu não tenho cronômetro. Ah, então pode pegar o cronômetro do celular, não tem problema. Tá bom? Pega o cronômetro e aí eu vou precisar de quatro etiquetas. Tia Rê, eu não tenho etiqueta. Pega o papel e uma fita adesiva, não tem problema. Uma tesoura sem ponta, o copo plástico de 200 ml, tá? E aí eu vou precisar de duas amostras. Uma amostra de um solo arenoso, que nós já estudamos como que ele é, e uma amostra do solo argiloso, que nós também já estudamos. E aí nós vamos precisar de quatro garrafas pés. Então, essa experiência, ela tem um tempo maior pra vocês fazerem. Eu vou deixar essa semana e a outra semana também pra vocês poderem conseguir arrumar o material e fazerem essa experiência. Então, essa experiência vai ser a mesma hoje, né? Dia 16 e a semana que vem, no dia 23, vai ser a mesma experiência, porque aí vocês têm um tempo maior pra conseguir o solo, o solo arenoso e argiloso e as garrafas pés, tá? Aí, vocês irão fazer o seguinte, vocês vão, com a ajuda da mamãe ou de um adulto, vocês irão cortar a garrafa pet e encaixá-la ao contrário. O bico vai ficar encaixado ao contrário, como mostra aí na página 83, tá? E aí, com a etiqueta, vocês vão colocar pra mim qual que é o solo arenoso, qual que é o solo argiloso, tá? E qual que é o solo do buraco, da superfície e do fundo, tá bom? Aí, vocês vão colocar essas amostras na garrafa e vocês vão ver, despejar a água nelas, tá? E ver o que que acontece nas quatro garrafas. Então, vai ter uma garrafa identificada lá com o solo argiloso, vai ter uma garrafa identificada com o solo arenoso, vai ter uma garrafa identificada com o solo da superfície do buraco, que é da experiência anterior, e vai ter uma garrafa identificada com o solo do fundo do buraco também, é da experiência anterior. As quatro garrafas identificadas. E aí, vocês irão colocar a água, esses 200 ml de água, vocês irão colocar ali, nessa garrafa que tá com o solo, tá? E vocês irão cronometrar, ou seja, vocês irão medir, lembrando já de matemática, né? Quanto tempo a água demora pra passar por esses quatro tipos de solo, tá? E aí, que é a infiltração, que é o quanto esse solo absorve essa água, tá? Então, quando vocês despejarem o copinho, vocês apertem o cronômetro, a hora que ela infiltrar, vocês apertam pra parar e vejam quanto tempo levou pra infiltração dessa água no solo, tá? Cada tipo de solo tem um tempo de infiltração diferente. E aí, vocês irão responder as perguntinhas aí pra mim da página 84, tá bom? Tem aí um vídeo pra vocês assistirem, que também é bastante interessante e faz parte da nossa matéria. É uma experiência bem legal, eu sei que ela é um pouco mais demorada, por isso vou dar esses 15 dias pra vocês fazerem. E aí, depois vocês me contam como foi, tá bom? Um beijo bem grandão pra vocês e até a próxima aula! Tchau, tchau, tchau!